Presta atenção, para o que você está fazendo. Imagina você descobrir que uma pessoa conhecida está com uma doença grave, um tratamento contra um câncer pesado e que ela precisa muito de ajuda. Pois é, a gente fica sensibilizado, fica? Ainda mais nós aqui, a gente tenta ajudar. Ok, gente como essa Camila Barbosa de 27 anos acabou mobilizando com essa história toda praticamente uma cidade inteira para ajudá-la no tratamento. Nossa equipe foi atrás dela, aqui a gente vai a fundo nas histórias e a gente vai ouvi-la, saber como ela enganou uma cidade inteira nessa história que é triste demais, né? Na tela do Cidade. Meu nome é Camila, tenho 27 anos e estou lutando contra o câncer de mama. Com esses registros gravados dentro de hospitais, Camila conseguiu chamar a atenção de uma cidade inteira. A moça dizia serem imagens dela enquanto fazia o tratamento. Ela contou que tinha câncer nas duas mamas, tinha metástase no fígado e no pulmão e que provavelmente teria até um problema no cérebro, que ela estava acompanhando, fazendo exames. Morrinhos, essa pequena cidade a 130 quilômetros de Goiânia, tem 46 mil moradores. É aquele tipo de lugar onde os vizinhos se conhecem. Um sempre quer ajudar o outro. O povo aqui é muito caridoso, abraça a causa mesmo das pessoas. Foi o que a confeiteira Priscila fez assim que conheceu a Camila. Eu me comovi com a história dela, porque ela não tem pai nem mãe, dois filhos para criar. Essa foto é de um almoço organizado pela Priscila para arrecadar dinheiro para a Camila. E conseguiu uma boa quantia. Do almoço mesmo e dos piques, quase uns 3 mil. Esse valor seria usado na compra de medicamentos para a Camila, como ela mesmo confirma nesse áudio enviado para as amigas. Eu consegui comprar duas caixas. Agora eu tenho o restinho, falta inteirar os 500 para comprar a terceira, que são três caixas por mês, né? Cada uma é 730. Ela tomava os remédios, colocava e tomava. Camila mobilizou várias campanhas. Hoje ela está necessitando deste medicamento, não é isso, Camila? A gente se sensibilizou devido ao fato. E querer o bem-estar da pessoa, cooperar para o tratamento. Estamos aqui pedindo ajuda para você. 10, 20, 50, 100 reais, aquilo que Deus colocar no seu coração. O coração da ironia foi tocado. Eu doei 100, minha filha doou 100, meu esposo também doou 100. 100 reais em dinheiro vivo, entregado nas mãos dela. Até os clientes do bar dela foram convencidos. Um dos clientes emitiu um cheque de mil reais para ela, dado em mãos, deu nas mãos dela. Agora eu vou comprar um estranho que a nutricionista passou, porque se eu não ganhar peso em uma semana, pelo menos um quio, eu não vou conseguir tomar quimioterapia. Para comprovar que tinha doença, Camila mostrava fotos e documentos. Tinha papéis ali que mostrava, que ela mostrava para a gente, que comprovava que ela estava doente. Neste, o nome dela aparece com a identificação do hospital e a descrição da doença. Essa parte aí, amiga, que é o CID, Neoplasia Maligna, da mama, é o nome do câncer, tá? A jovem usava receitas médicas com assinaturas e carimbos dos profissionais. Tomei, amiga, tomei muito remédio. Vou te mandar só a prescrição do que eu tomei hoje. Mostrava também comprovantes e agendamentos no setor de quimioterapia. Amanhã eu tenho quimio de novo. Se eu quiser, estou ficando bem, porque a dor eu tive melhor. O nome de cinco importantes hospitais de Goiás aparecem nas fotos. Um deles é o Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento de câncer na região centro-oeste do Brasil. Era lá que Camila dizia fazer quimioterapia. Vim fazer quimioterapia também, né? Quimioterapia normal. Comecei a dar febre, vomitar. Aí me internaram desde quarta-feira. Camila sempre enviava fotos e vídeos do setor de quimioterapia do hospital. Ela tinha sinais de que tinha passado por uma quimioterapia? Tinha, tinha. Saía com uns paradrapos no braço, na barriga, tinha. Tinha marcas de agulhas? Você chegou a ver, viu essas marcas? Os furos no braço, ela mostrava? Amanhã eu tenho consulta com o mastologista. Já vão falar que dia que vão colocar o catéter. E pelo jeito é quimioterapia. A nossa equipe teve acesso ao lugar e conferiu as imagens. São as mesmas poltronas azuis. Então, isso prova que Camila tratava de um câncer, certo? A gente fez uma varredura nos nossos prontuários, que são dois, eletrônico e físico, e não tem nenhum registro que ela faça algum tipo de tratamento oncológico na nossa unidade operacional. Se a Camila não era paciente, como é que ela entrava no hospital e tinha os registros do local? De outra maneira, de outra maneira. Isso pode acontecer. Então, como acompanhante, talvez, de outra pessoa? De outro paciente que veio do interior, ter um acesso à enfermaria, ter um acesso, ela pode, ela tem esse direito. Luciana é tia de um ex-namorado de Camila e contou que um dia, por acaso, encontrou um papel que a moça deixou cair da bolsa. Fez uma foto dele e mostrou para este delegado de Morrinhos. Nele, uma informação reveladora. Tomografia computadorizada do crânio, do tórax e do abdome, sem evidências de metástase. A partir daí, o delegado Fernando Gontijo começou uma minuciosa investigação. O primeiro passo foi ouvir quem convivia com Camila. Depois, ele pediu outros autos, que deixaram o caso ainda mais intrigante. A confirmação de vários médicos e que Camila não tem câncer. Nós tivemos acesso ao celular da autora, que foi apreendido no momento da diligência da busca e apreensão, onde já fizemos a apreensão também dos documentos. E lá conseguimos identificar algumas fotos, vídeos, conversas em que ela organizava, chamava amigas para ir para as festas. Isso recente, no mês de dezembro. Conseguimos fotos e vídeos em que ela estava utilizando bebidas alcoólicas, cigarros eletrônicos, principalmente, o que justamente incompatibiliza com a doença que ela afirma ter, tão grave que seria a metástase no pulmão. É hora de ir atrás de Camila. A Camila mora aqui? Não, já. Ela está aí? Tá. Pode chamá-la para mim, por favor? Quem conversa comigo é o irmão dela, Danilo Gonçalves Barbosa. Um homem com passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo qualificado e apropriação em débita. Ele evita a nossa câmera, assim como Camila, que fica o tempo todo escondida dentro de casa. A esposa de Danilo, uma moça chamada Jennifer, aparece em seguida. E como que ela está? Ela está bem abalada, né? Com tudo isso que está acontecendo, ela está com medo até de sair de casa. Chegou a ser ameaçada? Só em comentários até agora, só na explicação mesmo, que o pessoal comentou, mas assim, na rua, graças a Deus, não. Obrigadão, viu, pela atenção, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente descobre que Camila tem um advogado. A polícia aponta que não há nada de câncer hoje ligado a ela, doutor. É porque, assim, câncer, ele tem os graus, né? Ela tem hoje, só que um grau menor. O que seria o grau menor, doutor? Grau menor, seja assim, aquele que já está quase com tratamento, quase no fim. Mas e qual câncer, no caso, então, seria esse grau menor? O câncer também, o nome específico também eu vou me abster de falar, porque eu não sou leigo nessa questão. Camila se envolveu em outro crime ano passado, que só foi descoberto nos últimos dias pela polícia. Com o mesmo argumento de que estaria muito doente e em tratamento contra o câncer, ela procurou uma agência do INSS, de uma cidade vizinha, Morrinhos, para obter o benefício do auxílio doença. O pedido foi negado, porque a moça não apresentou laudo algum que comprovasse a necessidade dela. Mas pelo fato de ter tentado enganar um órgão público federal, ela também vai responder criminalmente por isso. Ela vai ser iniciada pelo crime de estelionato, praticado em continuidade delitiva, uma vez que foram várias vítimas já identificadas, assim como contra a administração, no caso, uma tentativa de estelionato contra a administração pública. Alguma vez que não vê se consumar, o inquérito agora já está em fase final e será encaminhado ao judiciário.